Música New Generation, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que tem sede. Esteja atento a ministração da Palavra de Deus preparada para o seu crescimento espiritual. Música Neste regressivo de um milagre, transforma a minha vida, meu estar. Música Mas tem porque eu não vejo a luz do seu dia, estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Música Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra é removeu, Depois de quatro dias ele reviveu. Mesmo que não há outro que possa fazer, aquilo que sou o teu nome tem todo o poder. Eu pesquiso tanto de um milagre. No outro é minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Música Transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Música Música Mas tem porque eu não vejo a luz do seu dia, Música 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 Ele te chama pelo teu nome Ele conhece teu coração Deixa Ele ressuscitar do teu sonho Ele te chama, Senhor E faz o meu ar Me contrai nessa hora Te chama para fora Deus te sinta a mim Ressuscita-me Ressuscita-me New Generation Levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo A todos os que têm sede Esteja atento à ministração da Palavra de Deus Preparada para o seu crescimento espiritual Eu entendo que Jesus, Ele disse Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas Não aprendemos o que Jesus ensinou Não vamos nunca obedecer o que Ele ensinou E pelo amor Vamos orar uma vez mais Pai, obrigado Pedimos a tua bênção E a tua palavra Encontra E o caráter nos nossos corações E instruir Bye Hoje é o último domingo Antes da minha tia viajar E também a Silvana Caio, Brenda E Tiene Só a graça Mas nós queremos orar pela vida de vocês Hoje como igreja Então antes de nós terminarmos esse culto Queremos orar por vocês Para que tenham um breve regresso E Tiene, né irmãos Vamos orar por ele também Que ele vai lá e volta, né Bate e volta Toda a família, né E queremos orar também Por você que nos assiste pela internet Se você tiver algum pedido de oração E quiser escrever aí no Facebook Da Nova Geração E também se quiser Manda uma mensagem Se não quiser que todo mundo veja O seu pedido de oração Manda uma mensagem No formulário de contatos da igreja Ok E nós estaremos orando por você Sempre oramos por você Mesmo sem saber Quem está nos vendo Amém Filipenses 3, 7 Diz assim, irmãos Mas o que para mim Era ganho Reputeio por perda Por Cristo E na verdade Tenho também Por perda Todas as coisas Pela excelência Do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual sofri A perda De todas estas coisas E as considero Como escória Para que possa Ganhar a Cristo E seja achado nele Não tendo Minha justiça Que vem da lei Mas a que vem Pela fé em Cristo A saber A justiça Que vem de Deus Pela fé Para conhecê-lo E a virtude Da sua ressurreição E a comunicação Das suas aflições Sendo feito Conforme a sua morte Para ver Se de alguma maneira Posso chegar A ressurreição Dentre os mortos Não que já tenha Alcançado Ou seja Ou que seja Perfeito Mas prossigo Para o alvo Mas prossigo Para alcançar Aquilo Para o que fui Também Preso Por Cristo Jesus Irmãos Quanto a mim Não julgo Que o haja Alcançado Mas uma coisa Faço E é que Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as que estão Diante de mim Prossigo Para o alvo Pelo prêmio Da soberana Vocação De Deus Em Cristo Jesus Vamos orar Uma vez mais Senhor Fala A nossos corações Nessa tarde Dá-nos Entendimento Da Tua Palavra E atua Pela Tua Graça E Misericórdia E nos ajuda A avançarmos Um pouco mais Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém Quero falar Nessa noite Um pouco Sobre metas Metas E alvos São a mesma coisa É muito importante Nós Analisarmos Esse tema A luz Da Palavra De Deus E esse texto Se puder Baixa um pouquinho Esse texto De Paulo Ele é muito Forte Para mim Porque ele Me ensina Muito Irmãos Quando nós Antes de eu Começar a falar Diretamente No tema Preste atenção Em uma coisa Todos nós Precisamos ter Um coração Aberto Para aprender É muito importante Que nós Estejamos Sempre Aprendendo Quando nós Estamos Dispostos A aprender Nós Crescemos Não é verdade? Mas quando nós Pensamos Já cheguei Ao máximo Da compreensão Então nós Paramos De crescer E Deus Quer trabalhar Naqueles Que querem Aprender Porque Deus É o único Que tem A total Capacidade Ele tem O conhecimento Total E nós Somos Suas criaturas Fomos criados Somente A sua Imagem E semelhança Somente Mas em termos De conhecimento A Bíblia diz Que nós devemos Prosseguir Em conhecer A Bíblia diz Buscar o conhecimento Sempre Todo o tempo E quando nós Estamos com o coração Aberto para isso Deus nos ensina Deus ensina Na humildade Mas quando nós Nos exaltamos Nós deixamos De aprender Porque a Bíblia diz Que Deus Resiste aos Soberbos Você crê nisso? Quantos Se lembram Do que acontece Com os orgulhosos? Serão derrotados Na verdade Os orgulhosos Falam demais Na verdade Eu sou muito bom Eu vou derrotar Você Alguém lembra De alguma coisa Assim ontem? E acaba sendo Derrotado Não é verdade? É o desafiante Da luta Do que estava Passando Muito popular No Brasil E aqui também E um deles Estava assim Se orgulhando Muito Eu sou bom Eu vou Derrotar você Eu vou Provar Que estou Certo Então nós Precisamos Estar preparados Para aprender E tudo isso Tem a ver Com metas E alvos Porque Quando nós Determinamos Aquilo Onde nós Queremos chegar Nós Nós Passamos A buscar Aprender Nossa mente Se abre Nosso coração Se abre E E acho Interessante Que eu Ouvi Esses dias Alguém Muito Uma pessoa De muito Sucesso Dizia Que alguém Perguntou Qual é o seu Hobby Ele disse Eu Eu Aprendo Não Eu Quero Dizer Assim O que Você Faz Nas Suas Horas Vagas Eu Aprendo E o que Você Faz Para Viver Eu Aprendo Não Eu Quero Saber O que Você Faz Para Ganhar Dinheiro Ele Diz Eu Aprendo Assim Que Nós Tudo O que Nós Vamos Fazer Temos Que Aprender A Fazer E Paulo Tinha O coração Aberto Para Aprender Esse Texto Fala Exatamente De Quem Ele Era E O que Ele Tinha No Coração Como Meta A Bíblia Mostra E Paulo Fala Também Que Ele Era Um Homem Muito Culto Era Um Homem Que Tinha Um Alto Grau De Educação Ele Tinha Estudado Nas Melhores Escolas Falava Vários Idiomas Ele Tinha Uma Posição Alta Na Sociedade E Ele Então Ele Começa Explicando O Que Ele Era Mas Uma Coisa Ele Diz Eu Considero Tudo Isso Como Nada Eu Perco Todas Essas Coisas Para Que Eu Possa Alcançar A Minha Meta Assim Queridos Que Nós Quando Decidimos Na Nossa Vida Aquilo Que Nós Queremos Nós Estabelecemos Uma Meta A Primeira Coisa Que Nós Precisamos Entender É Que Nós Precisamos Ser Pessoas Decididas Eu Preciso Tomar Uma Decisão Na Minha Vida Se Eu Decidi Me Casar Eu Preciso Estar Decidido A Viver Ao Lado Da Minha Esposa Porque Tem Muitas Pessoas Que Se Casam Mas Não Se Decidiram Se Querem Se Casar Ou Viver Solteiros É Isso É Verdade Ou Não É Verdade Assim Também Tem Muitas Pessoas Que Querem Servir A Deus Querem Receber As Bênçãos De Deus Mas Não Decidiram Ainda Servir A Deus Ou Não Decidiram Ainda Se Realmente É O Que Eles Querem Fazer Em Primeiro Lugar O Que Nós Devemos Fazer Tomar Uma Decisão Quando Nós Tomamos Uma Decisão Nós Estabelecemos Uma Meta Irmãos Ninguém Chega A Lugar Nenhum Sem Estabelecer Metas Esse Ano Eu Quero Estudar Este Ano Eu Quero Aprender Falar Inglês Mas Só Isso Funciona Não Sempre No Começo Do Ano As Pessoas Estabelecem Metas Esse Ano Eu Vou Ler A Bíblia Todinha Eu Vou Fazer Isso Eu Vou Fazer Outras Coisas E Às Vezes Quando Passa O Ano Ele Olha Para Atrás Ele Fez Muitas Outras Coisas E Às Vezes Não Fez Nada Daquilo Que Ele Estabeleceu Mas Existem Tantas Coisas Excelentes Aqui Neste Texto Por Que Paulo Considerava As Coisas Que Ele Havia Aprendido Como Nada Porque Essa A Maneira De Que Você Não Deixa A Soberba Cuidar Do Seu Coração Você Está Entendendo Quando Eu Falei Essa Declaração Quando Você Se Você Ficar Dizendo Eu Sou Eu Sou Eu Sou E Eu Sei Então Você A Soberba Toma Conta Do Seu Coração Davi Quando Alguém Fala Para Você Você Sabia Disso Assim Assim Aí Ele Diz Assim Eu Sei Mas Ele Não Sabe Mas Eu Já Sei Eu Sei Pai Eu Sei Mãe Eu Sei Nós Precisamos Humilhar O Nosso Coração Paulo Ele Diz Eu Considero Essas Coisas Por Perdas Por Que Porque O Desejo Do Coração De Paulo Era Alcançar A Graça De Deus Preste Atenção No Capítulo 3 Onde Nós Lemos Ele Ele Começa Dizendo Assim No Versículo 9 Preste Atenção Para Que Eu Seja Achado Nele Não Tendo A Minha Justiça Que Vem Da Lei Mas Que A Justiça Tem Que Vim Pela Fé O que Paulo Está Falando Queridos Ele Está Falando Que A Justiça De Deus A Graça De Deus A Benção De Deus Ela Vem Pela Fé E Não Pelas Obras Não Pelo Que Eu Faço Não Pela Minha Própria Justiça Ah Eu Acho Que Eu Sou Salvo Porque Eu Sou Uma Pessoa Muito Boa Imagine Eu Fiz Tanto Bem Para Nathan Esse ano Nossa Eu Fiz tantas Coisas Boas Para Etienne Eu Nunca Matei Ninguém Eu Nunca Roubei Eu Só Faço Obras Boas A Bíblia Diz Que Pelas Obras Ninguém Será Justificado Por isso Nós Precisamos Colocar Uma Meta Na A Meta De A Meta De De A A De A De A A A A A A De A De De A A A A De De A De A A De De Você pode me agradar muito fácil. Não é verdade? Pastor, eu vou te convidar a fazer um peixe lá em casa. Aí pronto, ganhou o pastor. Pastor, eu vou te levar para passear na minha casa. Você vai ficar uma semana hospedado na minha casa. Um beijão novinho, assim. Igual aquele lá. Eu já comprei a televisão de 57 polegadas. 70, obrigado. Inclusive coloquei tudo, TV a cabo, tudo lá para você. Você me agrada fácil. Mas para agradar a Deus, nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos estabelecer uma meta de santidade. Existem algumas coisas na nossa vida que podem funcionar para que essa meta seja estabelecida. Algumas coisas que nós fazemos ou que nós estabelecemos que nos ajudará a alcançar essa meta. É quando nós fazemos um compromisso conosco e com Deus quando nós fazemos um compromisso conosco e com Deus de não mentir, de não enganar, de não pecar, de não pecar. Existem tantas coisas que nós podemos estabelecer como meta para agradar a Deus. Deus não quer que você fique se ferindo, ferindo o seu próprio corpo com, talvez, com um chicote. Deus não quer que você fique se ferindo, ferindo o seu próprio corpo, talvez, com um pedaço. Ou, talvez, como muitas pessoas fazem tantas coisas pensando que estão agradando a Deus. Eu não quero ficar falando coisas aqui dessa natureza. Mas tudo que Deus quer é que nós tenhamos uma meta de agradar a Ele. E quando nós estabelecemos essa meta, e nós estamos dispostos a aprender, nós começamos a procurar a essência do caráter de Deus. O que Deus gosta? O que Deus pensa? Ai, pastor, mas eu nunca vi a Deus. Como eu vou saber ainda o que Deus pensa? Ai, pastor, mas você está pedindo demais. Eu não estou pedindo demais. A Bíblia diz que tudo, tudo que você pode conhecer de Deus, está revelado. Na natureza, na sua palavra, na maneira como Deus tratou das outras pessoas no passado, então, nós podemos entender mais sobre Ele. Nós podemos estabelecer essas metas na nossa vida. Eles é o que Paulo fazia. Existe uma coisa que nós temos que fazer para alcançar as nossas metas. preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Thomas Edison foi o inventor da lâmpada. Quanto sabem quantas vezes ele tentou até acertar? setecentas vezes. setecentas vezes. Ok. Agora preste atenção. Então, preste atenção. Quantas vezes ele falhou? seiscentos e noventa e nove. seiscentos e noventa e nove. Mas o que fez com que ele perseguisse a sua meta? Mas o que fez com que ele perseguisse a sua meta? Alguém já havia feito isso antes? Talvez outras pessoas tentaram? Talvez outras pessoas tentaram? Mas ninguém havia tido sucesso. Mas ninguém havia tido sucesso. Não significa porque alguém não teve sucesso que você não terá sucesso. E não significa que apenas porque alguém não teve sucesso você não terá sucesso. Então, quando nós queremos ter sucesso nas nossas metas, nós precisamos ser perseverantes. Você sabe o que é ser perseverante? Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te amar. Eu quero te servir. Mas só palavras não resolvem. Primeira coisa, estabeleça uma meta. Segunda coisa, lute pela sua meta. Tome atitudes para cumprir a sua meta. Isso funciona para a sua escola. para a sua faculdade. Isso funciona para o seu casamento. Mas isso funciona também para a sua vida espiritual. Deus está... O que é que Deus está procurando, irmãos? A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. A Bíblia diz que Deus ama a verdade mas Paulo fazia algo mais para alcançar as suas metas. Sabe o que ele fazia? Ele esquecia as coisas que ficaram para trás. Quais coisas ele esquecia? Às vezes você precisa esquecer as más experiências do passado. Sabia disso? Deus te deu a capacidade de lembrar mas também te deu a capacidade de imaginar o que significa isso, pastor? Às vezes nós ficamos presos ao nosso passado a vida inteira. É... não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque até hoje não deu certo. Então não vai funcionar mais. Já tentei ser crente cinco vezes. não consigo jejuar. Não consigo parar de fazer isso, pastor. Você conseguirá. Estabeleça uma meta. Esqueça as más experiências do passado. Tem gente que fica preso em uma má experiência que teve com o pastor. não, porque aquele pastor ele me enganou, ele mentiu, ele roubou, ele traiu. Não, mas aquele pastor ele me me enganou, ele me enganou, ele me enganou, ele me enganou. E por conta disso você também parou a sua vida espiritual. Deus é o mesmo. Deus não mente. Deus não falha. Ele cumpre as suas promessas. Ele é reto, ele é justo. Ele é poderoso para transformar o seu passado em um novo futuro. Um futuro abençoado. Deus diz assim na sua palavra, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos de paz e não de mal para dar para você o que você deseja. você confia ou não confia? Você crê ou não crê? Eu gosto muito de um texto, eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeira Samuel. Nesse texto, no capítulo 2, tem a oração, a música, a canção de uma mulher. tem a adoração e a canção de uma mulher. Primeira Samuel. Amém? Amém. 1 Samuel, capítulo 2, capítulo 2. É a oração de uma mulher que antes era estéreo. que antes era infertile. Ela não podia ter filhos. Mesmo que ela tentasse duro. Ela treinava com seu marido. Ela tentava com seu marido. Mas não engravidava. Ela não podia ter pregna. É. 1 Samuel, capítulo 2. Segura ainda não o versículo. Mas ela tinha uma meta no seu coração. Qual era a meta do seu coração? Qual era a meta do seu coração? Ter um filho? E a sua causa? Era possível ou impossível? Sabe, eu quero que você abra um parênteses e pense em uma coisa. Às vezes, nós desistimos até das causas possíveis. Mas ela nos ensina dizendo não desista nem das causas impossíveis. Mas ela nos ensina dizendo não não nem das causas impossíveis. E ela diz ela vai para o templo entrega a sua oferta mas se prostra ao dar do Senhor e ela clama e ela clama e ela chora e ela diz Senhor eu preciso dessa bênção eu preciso desse filho tu não vê o que a outra mulher do meu marido anda falando de mim ela fica zombando de mim eu preciso de um filho vamos fazer algo Senhor se tu me deres esse filho eu darei a ti eu consagrarei a ti ele será teu e ela chorou chorou foi criticada mas Deus ouviu a oração daquela mulher imagine se ela não tivesse esquecido as coisas do passado o que eu quero dizer não é esquecer completamente mas é deixar as coisas que ficaram para trás lá atrás as vezes não precisa ninguém vir trazer o nosso passado nós mesmos andamos carregando o passado estamos com um pacote do lado oi tudo bem muito prazer já conhece esse aqui não esse é meu passado eu roubei cinco cavalos e eu era um bêbado e eu matei cinco pessoas de uma só vez esse é o meu passado não é um passado de glória não é bonito mas é meu aí ele conta tudo que não presta aí depois ele fala assim mas Jesus me salvou mas ele não larga o passado a bíblia diz que Deus é aquele que apaga os nossos pecados e lança em um mar chamado mar do esquecimento e lhe diz assim eu sou quem apaga as tuas transgressões e deles os seus pecados eu não me lembro mais mas eu não sou digno Senhor meu passado Deus transforma você Deus levanta você Deus quer te usar você sabia que a bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são aí ela clamou Deus deu o filho quando o menino já era assim grandinho né não sei que tamanho ainda ela levou o menino para o templo disse ó Senhor aqui eu vou cumprir o meu voto agora olha o que ela olha o que ela canta no capítulo 2 versículo 1 orou Ana e disse meu coração exulta ao Senhor o meu o meu poder está exaltado no Senhor a minha boca se dilatou sabe dilatar a boca irmãos porque a minha boca se dilatou é sorriso sobre os meus inimigos agora veja versículo 2 não há santo como o Senhor porque não há outro fora de ti e rocha nenhuma há como o nosso Deus depois no versículo 3 ela fala contra a arrogância agora preste atenção no versículo 6 o Senhor é o que tira a vida e a dar faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela versículo 7 o Senhor empobrece e enriquece abaixa e também exalta quem é que levanta quem é que levanta o Senhor quem é que exalta é o Senhor mas quem é que abaixa quem humilha olha só irmãos versículo 8 levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar onde? entre príncipes para o fazer herdar o trono de glória porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo queridos quando eu vejo isso eu fico imaginando qual seria a vida de Ana em duas situações se ela não tivesse tomado uma atitude se ela não houvesse estabelecido uma meta de oração se ela não houvesse se prostrado diante deus e lutado pela sua causa e ficasse se lembrando do passado de vergonha que teria sido de Ana jamais a conheceríamos jamais saberíamos sobre o profeta Samuel porque o profeta Samuel foi o filho de Ana governou Israel por 40 anos Deus falava com ele falava a nação de Israel através dele a Bíblia diz que nos dias de Samuel não havia mais profeta Deus não falava mais com a nação mas por causa daquela mulher Deus começou voltou a falar a Israel Deus restaurou a honra de Israel o que Deus fala para nós nessa noite deixe o seu passado para trás estabeleça uma meta de adoração a Deus ai Senhor a minha vida está uma bagunça ai Senhor está tudo errado na minha vida ai Deus eu não consigo orar ai Deus eu não consigo nem chorar na tua presença ai Deus não não vai dar eu não consigo perdoar aquele marido ou meu ex-marido ou minha ex-mulher limpa seu coração olha pra frente Deus tem um futuro brilhante pra você use a capacidade de imaginação ai pastor isso agora não é bíblico então Deus tem que tirar a imaginação do homem não Deus posso imaginar Deus posso imaginar um homem de vitória posso imaginar eu com meu green card Senhor vou ao Brasil voltarei comprarei a minha casa estabelecerei a minha família Deus eu posso imaginar o meu futuro nas tuas mãos sendo usado por ti para restaurar pessoas nas mesmas áreas em que eu caí porque tu me investirás de autoridade você acredita nisso uma coisa eu faço esquecendo das coisas que ficaram para trás o que mais que ele diz prossigo para o alvo prossigo eu gosto dessa tradução em inglês é como se estivesse dizendo eu pressiono para a frente sai da frente que aí vem eu ou você anda comigo corre comigo ou sai da minha frente porque agora eu sou um servo de Deus porque agora eu oro porque agora eu louvo porque eu louvo meu senhor não importa as circunstâncias satanás seu lugar é aqui debaixo dos meus pés e olha e tome-lhe na cara e aqui os lutadores de ontem que estavam como os lutadores que estavam fazendo ontem é hora de você começar a exercer sua autoridade espiritual irmãos quando você estabelece uma meta você age por fé sabe por quê a diferença entre aquele que age por fé e o que não age por fé é o seguinte eu não sei se vai dar para mim fazer eu não sei se eu vou conseguir eu me conheço esse é o que tem fé agora olha o que tem fé é eu sei que na minha força não dá na força do senhor eu vou na força do senhor eu venço o gigante o senhor que me deu força para vencer o ússeo e o leão ele me dará vitória contra o gigante você crê nisso isso é fé senhor não me deixa ficar envergonhado ó senhor eu falei lá que nós íamos vencer porque tu estás comigo a tua palavra diz estarei contigo todos os dias a tua palavra diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte não deveria eu temer por quê tu estás comigo senhor a tua palavra diz maior o que está em nós do que o que está no mundo isso é agir por fé senhor não estou conseguindo ajuda a minha fé lembra de pedro todo mundo só sabe criticar pedro mas pedro tem hora que eu tiro o chapéu para pedro quando ele viu o senhor andando sobre as águas ele disse senhor se és tu manda que nós também possamos ir te encontrar e jesus disse o que para ele não pedro você não pode isso é só para o mestre já queres ser igual ao mestre foi isso que jesus disse venha pedro vem sou eu não temas sou eu sempre que as águas estão turvas ele está lá vem vem William eu segurarei na sua mão aí lá vai pedro homem como nós quando ele pensou que podia soberba soberba afunda qualquer um começou a andar sobre as águas começou a se achar ninguém me segura agora sou o pedrão andando sobre as águas hein aí começou a afundar mas mesmo assim ele estava lá segurou a sua mão Pedro não temas estou aqui Pedro sabia que jesus está sempre ao seu lado ouze estabelecer uma meta ouze seja corajoso ele estará com você ele segurará na sua mão mas você deve clamar não confie em você mesmo porque você é falho eu sou falho nós somos falhos nós podemos falhar mas quando ele está ao nosso lado ele nos segura pela mão sabe o que a bíblia diz para terminar em provérbios preste atenção não durma não durma não durma não durma não durma uma coisa eu faço o que é que eu faço esqueço o meu passado estabeleço o meu futuro como uma meta e como essa meta o senhor me ajuda o senhor me sustenta você crê nisso louvado seja o nome do senhor levante a sua mão aí onde você está pai olhe para essas mãos levantadas ajude nos ajude a estabelecer novas metas não baseado no nosso passado falho mas baseado nas tuas promessas para o nosso futuro segura a nossa mão e nos ajuda a caminhar sobre as águas não nos permita confiar em nós mesmos para a tua glória em nome de Jesus quero orar por você que está com a gente na internet agora se você quiser que Deus segure na sua mão levante a sua mão aí onde você está não sei se você está passando por dificuldades na sua vida se você está triste abatido derrotado Deus quer te dar o óleo da alegria nessa noite receba por fé Deus toma agora as mãos que estão levantadas oh Deus faça-os sentir a tua mão se alguém está triste desanimado dê a ele agora o óleo da alegria o óleo da tua alegria renova a fé e ajuda Senhor revela o futuro para essas pessoas para tua glória eu repreendo toda a obra do inimigo contra os filhos de Deus em nome de Jesus em nome de Jesus olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto para mim para nós para a nova geração foi um prazer nós nos sentimos muito honrados com a tua presença não importa onde você esteja não importa que país você esteja o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida um grande prazer realmente nós queremos abençoar tua vida mas também queremos ser abençoados por você lembre-se de pedir a Deus de orar a Deus pela nossa igreja para que esse ministério cresça ore por nós para que as pessoas que ainda não tem uma igreja perto ou não tem de alguma maneira por algum outro motivo a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja eles possam ter também é muito importante eu quero que você entenda a sua presença na igreja é a sua comunhão com o corpo de Cristo mas nós estamos providenciando isso essa transmissão para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra de ser edificado de ser abençoado muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida em direção de ser abençoado